Microfone Jovem Pan, na Europa, cresce o antissemitismo e o extremismo na Alemanha. A gente segue para Londres com o Renato Senizio, nosso correspondente, tem até integrante do exército envolvido nisso, hein, Senizio? É triste. É triste, Tiago. Bom dia pra você, bom dia, Adriana, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora são 11h29 no Reino Unido, temperatura de 18 graus na capital, Londres. 30 soldados que estavam servindo na Lituânia foram levados de volta para a Alemanha por causa de atos racistas e antissemitas. Eles faziam parte de uma missão da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, composta por 30 países. A investigação mostra que os soldados cantaram até uma música de aniversário para Adolf Hitler. Em uma ocasião, eles beberam tanto que a polícia militar precisou ser chamada para contê-los enquanto cantavam músicas atacando os judeus. A ministra da Defesa da Alemanha chamou o comportamento dos soldados de um tapa na cara de todos aqueles que servem o país. Ela disse que todos serão investigados e punidos severamente se forem culpados. As autoridades alemãs vêm lutando para frear o crescimento do antissemitismo e do extremismo no país. Semana passada, 19 policiais foram demitidos por fazerem apologia à violência e referência a uma organização nazista. Agora, Senes, mudando de assunto, mas ainda falando sobre a Alemanha, o país vem desenvolvendo uma nova vacina contra o coronavírus, mas os testes preliminares mostraram que ainda falta muito trabalho, né? Muito trabalho, Thiago. E por que o desenvolvimento dessa vacina tem sido acompanhado com muita atenção? Porque ela utiliza a mesma tecnologia da Pfizer e da Moderna, usando o RNA mensageiro, o que existe de mais avançado em imunizantes. Mas a vantagem dessa vacina, desenvolvida pela farmacêutica alemã, é que ela não precisa ser mantida em temperaturas baixíssimas. Além disso, a Curevac é administrada em uma dosagem menor, permitindo uma produção maior e muito mais barata. A própria União Europeia já garantiu 405 milhões de doses dessa vacina, mas, como você disse, os resultados preliminares mostraram eficácia de apenas 47%. A farmacêutica justificou 13 variantes diferentes do coronavírus foram identificadas, não apenas a cepa original, como aconteceu com os testes dos primeiros imunizantes. O CEO da Curevac, Franz Werner Haas, afirmou que dos 134 casos de Covid-19 identificados entre os voluntários, apenas um foi da variante original. Segundo ele, isso mostra que a Curevac é tão eficaz quanto as outras, mas as novas cepas são mesmo mais resistentes. 40 mil voluntários da Europa e da América Latina foram testados, novos estudos serão realizados para essa vacina, que pode sim ajudar centenas de países no combate ao coronavírus.